Música O programa Eleições 2022 recebe hoje o deputado Gustavo Seba do PSDB que foi reeleito para o seu terceiro mandato aqui na Assembleia Legislativa de Goiás. Deputado, seja muito bem-vindo ao novo estúdio da ALEG, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer poder estar aqui em uma instalação nova, moderna, que é fruto dessa nova sede entregue à população, na verdade, dando muito mais comodidade a todos nós e à população que é muito melhor recebida aqui. E mais transparência pela TV também, né? Com certeza, levando sempre a notícia de tudo que acontece aqui dentro para o todo o estado de Goiás. Deputado, primeiro parabéns pela sua reeleição. Essa campanha, ao meu ver, ela foi um pouco mais difícil para os candidatos, até pelo momento político que nós estamos vivendo. Conta pra gente como é que foi pra você. Com certeza, eu acho que foi uma eleição atípica, talvez até, pode ser uma palavra melhor empregada, mas é uma eleição muito difícil, como ao passar do tempo, eu acho que a política vai mudando. Graças a Deus a gente tem evoluído no sentido que as pessoas têm começado a se interessar um pouco mais por política. Isso é bom, porque há pouco tempo atrás a gente ia falar de política e ninguém queria nem discutir política. Deus me livre. Eu não gosto disso, pra mim tanto faz, não muda nada da minha vida. Agora as pessoas estão vendo que muda, que faz a diferença e que é importante ela escolher e escolher bem. Ela pode escolher e errar, mas se ela não escolher alguém, vai escolher por ela. Então, essa evolução já é um grande avanço. Mas, ao mesmo tempo, a competitividade tem ficado muito grande e, infelizmente, a gente acaba vendo também práticas que a gente não comunga acabando ficando mais comum, como o uso, talvez, de gastos muito grande. Isso tem desproporcionado, talvez, um balanceamento nas eleições. Mas eu avalio que foi uma eleição, graças a Deus, nós saímos vitoriosos, foi uma eleição difícil, mas é uma eleição muito bonita. Pelo menos da parte da nossa candidatura, onde a gente conseguiu entregar pro eleitor aquilo que era a nossa ideia, mostrar o que foi feito e, muito mais do que foi feito, o mais importante, o que a gente ainda quer fazer. O eleitor conseguiu captar essa mensagem e, graças a Deus, tivemos uma votação expressiva. estaremos aqui nos próximos quatro anos representando o nosso Estado. Trazendo um pouquinho da sua história, o senhor é filho do ex-presidente da Casa, Jardel Seba, ex-prefeito também de Catalão. A sua história com a política começou desde criança? Olha, a minha história com a política, com certeza, começou ainda quando criança e foi se perpetuando o gosto. Eu, adolescente, gostava de assistir programa eleitoral e escolhia meus candidatos. Eu nem votava, mas eu gostava de participar, de assistir, de questionar. Sempre gostei. E, claro, eu venho de uma linhagem, digamos assim, política já existente. Meu pai foi deputado por quatro vezes, foi presidente da casa por três vezes, foi prefeito da cidade, que é a minha terra natal de Catalão. Então, tem uma grande referência dentro de casa. Mas eu não posso dizer que eu entrei na vida pública exatamente porque ele me influenciou. Claro que tem sim uma influência, mas eu acho que eu já tinha isso no meu sangue. Eu já tinha essa vontade. Desde pequeno, eu já tinha esse desejo de poder contribuir um pouco mais. Eu fazia residência de dermatologia, uma das residências mais concorridas do Brasil. É uma especialização médica em pele. Passei em primeiro lugar e me afastei quando fui me candidatar. Meu pai não queria, pai nenhum quer que um filho largue uma residência de dermatologia. Mas eu fiz com muita convicção, porque eu entendi que a minha missão como médico não é diferente da minha missão como deputado. Eu tenho que cuidar das pessoas, cuidar de vidas, dar bem-estar, amenizar o sofrimento das pessoas. Esse é meu papel de médico e é também o meu papel como deputado. Então, eu entendi que eu poderia contribuir mais e foi quando resolvi entrar com 27 anos. Fui eleito a primeira vez e, graças a Deus, estamos com bons resultados, com bons projetos de leis e tendo reconhecimento da população mais uma vez. O senhor, como médico, é presidente também da Comissão de Saúde aqui da ALEGO. Trabalhou no interior, atendeu no interior. Como o senhor enxerga a saúde pública de Goiás e, no seu ponto de vista, tanto como parlamentar, como médico, o que o senhor acredita que falta melhorar, implementar para que a gente consiga entregar para o cidadão uma saúde de qualidade? Olha, Monalisa, a saúde pública tem que ser prioridade. Ponto. Eu sempre defendi isso. Eu trato o serviço público, Monalisa, da mesma maneira com que eu trato na minha casa as minhas prioridades. Na minha casa, a prioridade é a saúde, em primeiro lugar. Eu não vou trabalhar se eu estiver doente, eu não vou conseguir fazer nada se eu tiver, minha filha estiver doente. Então, saúde, educação, segurança. E aí, a gente segue pelas demais áreas, que todas têm sua importância, mas a gente tem que ter prioridade. E eu sempre defendi isso. A pandemia mostrou para a população exatamente isso. Olha, a saúde tinha que ser prioridade desde lá atrás. A gente tinha que ter um estado mais bem estruturado. A gente tinha que ter... A pandemia a gente não controla. Mas a estruturação do sistema público de saúde, sim. E isso mostrou o tanto que a gente tinha que avançar, o tanto que a gente ainda tem para melhorar. E a saúde ainda é um grande gargalo em Goiás. O que é que eu diria que seja, talvez, a maior dificuldade? Sejam os profissionais, os médicos especialistas no interior goiano. Nós temos um déficit muito grande de cirurgias eletivas. Hoje, são filas e mais filas nos municípios goianos. A gente tem uma atenção básica, às vezes precária. E a gente tem muito aquela ambulância-terapia. Que é o quê? O cidadão está lá no interior, que o município não dispõe de médico especialista, de unidades que possam realizar alguns procedimentos de média complexidade. E aí, põe na ambulância e manda para Goiânia. E aí, a gente vê a sobrecarga dos hospitais. Recentemente, a gente tem visto o Gol, que é uma referência, é um grande hospital, uma referência no Brasil, mas que está com leitos em todos os corredores, pacientes amontoados e tem bons profissionais. Mas não está funcionando do jeito que deveria funcionar. Então, tem muita coisa para melhorar na saúde. É começar a estruturação nos interiores, com uma saúde básica adequada, com uma descentralização da saúde. A gente não pode focar só em Goiânia. A gente tem que trazer para Goiânia o que realmente não puder ser resolvido no interior goiano. E lá no interior, tem que ter um médico especialista, com poucas especialidades. Se você tiver lá um clínico geral, um ginecologista, um pediatra e um cardiologista, você resolve 70% das demandas daquela comunidade. O problema é que a gente não tem nada de atenção básica na grande maioria dos municípios. São todos, evidentemente, mas na maioria. E há uma concentração em Goiânia. Então, eu acho que o governo do Estado tem que mudar o seu foco de olhar para uma descentralização maior. Isso foi feito em partes já nos últimos anos, onde a gente até viu uma descentralização de leitos de UTI, mas a gente ainda precisa caminhar muito nesse sentido para estruturar a saúde no interior, para desafogar a saúde na capital. Em relação à Comissão de Saúde, aproveitando já para fazer um balanço aqui também, o que o senhor pode destacar dos trabalhos? Olha, nós tivemos uma produtividade muito grande pela Comissão de Saúde. Nós fizemos centenas de audiências públicas, de visitas. Enquanto presidente da comissão, eu estou na minha terceira vez frente a essa comissão tão importante para o Estado. E todos os hospitais estaduais eu já visitei na minha primeira vez que fui presidente. Então, conheço a realidade de todos esses hospitais estaduais. Estivemos em hospitais privados, fizemos audiências públicas, levantamos pautas específicas. A gente teve audiência aqui desde em relação ao câncer de mama, câncer de orofaringe, uma série de outras demandas de pacientes com necessidades especiais, de crianças. A gente debate, a gente leva ao conhecimento da população o que está sendo debatido, a gente busca especialistas para contribuir com esse debate. Para quê? Para que nesse debate saia uma proposta de melhoria. A comissão tem que fiscalizar, ela tem que debater, mas acima de tudo ela tem que propor algo para resolver. Não adianta só diagnosticar o problema. Diagnostiquei o paciente, olha, eu consegui, diagnostiquei pela clínica, fiz uma radiografia, está com pneumonia. Tudo bem, você não tem que só diagnosticar, você precisa tratar a pneumonia. Então, a comissão vejo da mesma maneira. A gente recebe denúncias, vai nas unidades hospitalares, averiga o que está acontecendo, faz audiência, convida os órgãos competentes, entende o que está acontecendo e já propõe alternativas. Olha, seja para o governo do Estado, seja para o Ministério Público, quando necessário, seja para o município, seja para a diretoria dessa entidade, fala, isso aqui está errado, isso precisa ser resolvido. Então, a gente fez isso muito bem. Nós temos centenas de relatórios de visitas, de audiências, de proposituras para o Estado e de lá também, Monalisa, saíram muitos dos meus projetos pessoais enquanto parlamentar. Eu tive a grata satisfação de, desde o meu primeiro mandato, até agora, no fim dar do segundo, estar entre os deputados mais produtivos da Casa, que mais apresentou projetos de leis e projetos relevantes. Eu te diria com muita tranquilidade que a grande maioria é da saúde e surge desses debates, surge dessas discussões, surge de pacientes trazendo demandas, falando, olha, deputado, eu tenho uma doença rara, assim, assado e que a gente tem muita dificuldade. Às vezes você vai ver, não é tão raro assim. Existem vários outros casos no Estado que precisam de uma atenção, vão ter uma lei para resguardar. A gente acaba entrando aí de forma complementar com o nosso mandato para promover essas leis, para promover o debate e poder atender essas demandas. Então, acho que foi muito produtivo a nossa passagem pela Comissão de Saúde. Espero aí que a gente possa estar encerrando ainda em janeiro um chave de ouro, que nós ainda temos uma audiência para fazer ainda, provavelmente, no mês de janeiro. E é importante, né, esse relacionamento com o público, porque do público, do cidadão, vem muitas demandas da sociedade que muitas vezes o parlamentar não consegue enxergar por não vivenciar aquilo, né? Com certeza. A gente não tem uma forma melhor, Monalisa, de você representar alguém que não seja conhecendo a realidade dessa pessoa. Então, eu sempre falo, olha, para eu representar um município, para eu representar um segmento, você tem que estar lá no dia a dia, você tem que ver o que está acontecendo, você tem que escutar. Antes da gente falar aqui na Assembleia o que a gente está pensando, eu estou representando alguém, então eu tenho que escutar. Então, nesses diálogos com a população surgiram muito boas ideias, importantes projetos de leis. A gente tem aqui projetos até que aumentam, por exemplo, os doadores de medula óssea. Hoje, por exemplo, se você quiser doar sangue, é outra coisa. Se você quiser chegar lá e falar, eu sou um potencial doador de medula óssea, é outro procedimento. Às vezes as pessoas não sabem disso. E é importante falar, por exemplo, eu não posso doar sangue porque eu tenho asma, mas eu posso doar medula. Então, é importante porque eu não sabia disso, eu descobri isso no momento da doação. E interessante também, Monase, que, por exemplo, surge um diálogo com representantes de pacientes que precisam de transplante de medula óssea, falando, olha, nós temos uma dificuldade muito grande, claro, a fila é muito grande, pela dificuldade em compatibilidade, mas também possíveis doadores. Você falar que você é um doador, um potencial doador, não quer dizer que vai ter alguém que vai ser compatível com a sua medula, mas é importante que você se manifeste, porque quanto mais pessoas, maior a chance da gente achar. E em Goiás, como funcionava? Eu quero doar sangue. Você chegou lá e doou sangue. Você não vai entrar em cadastro de potencial doador de medula óssea, porque você não falou que você quer ser doador de medula óssea. O que mudaria? Nada. Eles iam pegar do sangue que tiraram de você e iam fazer um teste. Agora, precisaria de uma autorização sua para isso. Você tem que expressar essa vontade. Nós propusemos uma lei para que não precisasse te perguntar. Pode até parecer meio invasivo, mas não é porque a partir do momento que você doou o sangue, eles testam se você tiver a compatibilidade com alguém. Aí eles vão te ligar e falar, olha, Monalisa, você doou sangue de tal? Pois é, nós descobrimos que você é compatível para doar medula para uma criança que está em tal lugar. Aí você deseja ser doadora e aí a sua vontade vai ser respeitada. Isso vai aumentar muito a quantidade de doadores, porque aí quem doa sangue a gente já consegue saber também se ele é um potencial doador de medula. Então, assim, isso surgiu de diálogo, de debate, de discussão, de escutar os segmentos. Então é importante essa representação que a gente tem enquanto parlamentar de escutar para poder trazer a voz dessas pessoas para essa casa. Falando um pouco do futuro também, o senhor se candidatou a prefeito por Catalão em 2020. O senhor ainda tem esse anseio de vir para o executivo? Olha, a gente é movido a desafios, né, Monalisa? Eu sempre digo que quando eu saí de uma residência em dermatologia, que é uma das residências mais concorridas do Brasil hoje, numa unidade de referência, que é o Hospital de Doenças Tropicais aqui de Goiás, e tinha um desafio de assumir um posto como deputado, de ter a coragem de enfrentar uma eleição, sabendo que eleição você pode vencer, você pode perder, né, mas a gente é movido a desafios. Eu sou de Catalão com muito orgulho, rodo por todo o Estado, mas Catalão tem um espaço no meu coração, porque é a minha casa, é onde minhas filhas moram, é onde a minha família mora, e eu tenho um carinho muito grande. E eu quero o bem da minha cidade, eu não tenho vaidade. Então eu sempre falei, olha, eu estou à disposição da minha cidade para contribuir como deputado, seja como outro cargo, seja como amanhã deputado federal, seja como governador, senador, quem sabe, e ao mesmo tempo como prefeito também no executivo, ou apenas como mero médico, como mero admirador da minha cidade, como um morador de uma cidade pujante, rica, que tem um potencial econômico muito grande, somos o quinto maior PIB de Goiás, não somos nem de longe a quinta maior cidade em densidade populacional, mas temos um PIB de uma economia muito forte, né, polo mineiro químico, maior reserva de nióbio do Brasil e do mundo está em Catalão, então uma cidade com potencial muito grande, mas que infelizmente ainda vive uma política muito atrasada, principalmente por parte do executivo. Então a gente quer modernizar a nossa cidade e seja apoiando outros nomes, seja colocando à disposição, mas no momento o meu foco é o meu mandato, é viver o mandato de deputado e poder representar não apenas o Catalão, mas todas as cidades que a gente teve votação, graças a Deus, em todas as regiões de Goiás, e esse é o meu foco, eu não tenho, por enquanto, esse desejo de sair do nosso foco de deputado, mas repito, é a minha terra natal e eu tenho um carinho muito grande por lá. Deputado, para a gente finalizar, o que os mais de 7 milhões de goianos podem esperar do terceiro mandato do senhor aqui na casa? Olha, com certeza o que os goianos podem esperar da nossa atuação aqui é o que nós já demonstramos nos outros mandatos. É uma coerência, é uma linha lógica de trabalho onde eu não me desvio daquilo que eu acredito, dos meus ideais. Eu sempre falo que a política é muito dinâmica, o poder, ele passa, ele oscila, são ciclos, mas a gente tem que ter uma linha só para você passar por todos esses ciclos de uma forma com que você tenha uma sanção política. Eu estive na situação quando fui deputado pela primeira vez, estou na oposição agora, nesse segundo mandato, estarei na oposição no terceiro mandato, isso nunca mudou a minha forma de ajudar o Estado. Estando na oposição, eu não torço para o Estado ir mal, eu não torço para o governador fazer uma má gestão, porque isso prejudica todos nós. Todos os projetos bons para o Estado, eu vou votar favorável. Eu não preciso de benesses de governo, de poder para fazer isso. Mas da mesma maneira, Manaliza, que o que chega aqui, que é ruim, como foi, por exemplo, a taxa do agro, mais um imposto, que ninguém aguenta mais pagar imposto, eu vou estar pronto para defender você, goiano, você goiana, que acreditou no nosso trabalho, que precisa ter voz aqui para não deixar a carga tributária aumentar, ainda mais como já foi aumentada, que não aguenta mais, às vezes é um descaso na educação, um descaso na saúde, uma dificuldade de acesso, às vezes, a um medicamento, a um tratamento, a um exame, a uma cirurgia letiva. Esse continua sendo o nosso foco sempre. Quero dar condições para que o governo atenda os anseios da população, mas, ao mesmo tempo, eu vou ser a voz da população para cobrar também que o governo cumpra a sua função. Então, eu acho que os 7 milhões de goianos podem esperar da gente muito trabalho, se Deus quiser, muita produtividade para melhorar o nosso Estado. Eu sempre falo que, repito, a minha missão de médico é igual a de deputado. O médico tem que salvar vidas, não é isso? Ele não salva a vida todas as vezes. E aí, o que ele tem que fazer é amenizar o sofrimento daquele paciente. A gente aqui, provavelmente, não vai resolver todos os problemas do Estado, mas, pelo menos, amenizar o sofrimento da população é a nossa missão aqui à frente da Assembleia Legislativa do Estado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. O programa Eleições 2022 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e convido a todos para continuar acompanhando a programação da TV ALEGO. ALEGO 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri